E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme e sejam todos bem-vindos ao canal Retromania, a tua comunidade de retrogame no YouTube. Eu prometi, então tem que cumprir. Pra quem não lembra, pra quem ainda não era aqui inscrito do canal, eu fiz dois vídeos mostrando os jogos mais baratos e os jogos mais caros do Nintendinho. E muita gente me questionou, né? E aí Guilherme, tu fez esse vídeo aí, agora eu quero pagar um preço igual ou pelo menos parecido com esse aí dos vídeos. Você falou, ó, cartucho Nintendinho aqui, R$50, jogo super bom, Tartaruga Ninja, Double Dragon, eu só acho por R$200 no mercado livre. Como que eu faço pra pagar esse preço ou pelo menos algo parecido? E é por isso que eu fiz esse vídeo aqui pra vocês, no qual eu vou ensinar três maneiras de você pagar um preço igual ou parecido com aquele que eu te mostrei nesses vídeos. Primeiro lugar, se você tá chegando aqui agora, você gosta de conteúdo retrogamer, coleção de games, cara, não esquece, se inscreve aqui no canal. Além disso me ajudar demais, vai ajudar até você, se você gostar do conteúdo, a não se perder desse meu canal depois. Porque senão é bem capaz de você deixar pra se inscrever depois e nunca mais encontrar o meu canal. Então, rapidinho, eu espero, vai lá, se inscreve, se quiser ativa o sininho, se não quiser, não precisa de sininho, mas pelo menos se inscreve aqui que você vai tá dando a maior força. A maioria das pessoas que assistem aqui o conteúdo ainda não são inscritas, então, se puder me dar essa força, eu te agradeço desde já. Então, ó, sem enrolação, vamos direto e reto. Quais são as três maneiras de você pagar esses melhores preços nos jogos de Nintendinho? A primeira maneira, entre em grupos de WhatsApp e grupos de Facebook. Não, Guilherme, o que você tá falando? Nesses grupos só tem enfadonho, o pessoal é ruim de vender, não sei o quê. Gente, calma, respira. Tem grupos muito bons, com vendedores muito bons, que você pode conseguir preços muito bons, considerando que você tá aqui no Brasil. Vários jogos meus eu mesmo pego nesses grupos, principalmente nos de WhatsApp. Posso já dizer aqui de cabeça diversos vendedores excelentes que tem lá. Você tem, por exemplo, o Erivan, que tá sempre com coisa legal nos grupos. Você tem o Everton também, você tem o Edival. São vários vendedores que estão sempre colocando games ali com preços bacanas pra galera, tá? Eu vou deixar aqui na descrição ou no primeiro comentário é fixado, tanto faz, o link de um desses grupos. Aí, se você se interessar, você entra lá e pede o dos outros, tá? Eu vou deixar só o grupo de Nintendinho. Então, quando você tá nesses grupos, você tem a oportunidade de encontrar jogos muito bons pagando menos. Por exemplo, o Vicky Guilherme estava vendendo uma Ninja Gaiden 3, se eu não me engano, R$ 400 ou R$ 450. Se você der uma olhada aí no Price Charting, você vai ver que esse jogo já tá mais de R$ 500, tá? E além de ser bem difícil de encontrar. Outro dia também, eu vi nesses grupos, um cara vendendo uma Mega Man 5 por R$ 450. Se você for no Ebay ou no Price Charting, o jogo vai tá mais de R$ 800. Porque sim, tem jogos que são mais valorizados lá fora do que aqui. A regra é aqui ser mais caro do que lá fora, mas tem exceções. Então, nesses grupos, você consegue coisa muito boa. Então, não necessariamente você precisa sair importando tudo, comprando tudo de fora. Às vezes, você encontra coisas muito boas nesses grupos. E, pra quem tiver saco, tem os grupos de leilão de Facebook. Eu já consegui coisas com preços bons lá, mas tem que ficar olhando direto. Então, primeira coisa, entra nesses grupos e tenha paciência, tá? Fica lá, tranquilo, na boa. De vez em quando vai aparecendo as coisas boas lá pra vocês. E aí, a segunda maneira. Se você for pros Estados Unidos ou tiver alguém que vá. Calma, não feche o vídeo. Não sai me xingando nos comentários. Isso é possível sim de acontecer. E eu vou te mostrar como. Eu mesmo já fiz isso. Eu já comprei jogos nos Estados Unidos. Tem aqui, ó. Até hoje, de quando eu comprei os jogos numa loja física de games lá nos Estados Unidos, ó. Ó os preços aqui que eu paguei. 24 dólares no Mega Man 2. Na época, o dólar tava 2 reais. Paguei 50 reais na Mega Man 2. Ó aqui o Ninja Gaiden, ó. Que eu falei que tá custando 50 reais lá. O povo não acreditou. Ninja Gaiden 2, ó. 11 dólares aqui, ó. Comprei numa loja física. Mike Tyson, ó. 20 dólares. Também comprei numa loja física, tá? 40 reais Mike Tyson. 20 reais Ninja Gaiden. Dá pra fazer isso sim. Guilherme, como que você fez? Você pegou um voo e foi só pra isso pros Estados Unidos? Gente, é claro que não. Eu fui quando o dólar era 2 reais. Lá em 2014. Fui fazer uma viagem com a minha família. Dei um Google. Achei uma loja física de games. Já falei essa história aqui no canal. Fui até a loja e comprei mais de 20 jogos. A espinha dorsal da minha coleção de Nintendinho. Eu trouxe dessa loja. Voltei. Ainda fui parado na alfândega na volta. O fiscal viu os jogos e falou. Pra que você trouxe essas velharias? Nem se interessou em saber o valor. Saber se valia alguma coisa. Também já logo falou. Ah, tá abaixo da cota também. Você tem uma cota de 500 dólares, tá? Pra trazer coisas. Pra trazer objetos de fora. Quando você vende avião, né? Então foi tranquilo, tá gente? Não paguei frete nenhum. Nada. Claro, não sei se hoje em dia ainda tem tantas lojas físicas de retro game. Pessoal, aí o Soul vai muito em loja de penhor. Esse tipo de coisa. Mas não custa pesquisar se você já for fazer uma viagem pra fora. Olha, eu sei que hoje em dia é bem mais difícil. O dólar tá mais de 5 reais. Mas, volta e meia, você pode também ter alguém conhecido seu que tá viajando pra lá. Vou dar um exemplo. Uma amiga da minha esposa, inclusive ela e o marido foram nossos quadrinhos de casamento, estão indo em 2024 pra Orlando, pros parques da Disney. Não é o caso, não tem nada que eu queira comprar de lá. Mas, se eu pedisse tranquilamente, ela poderia trazer alguns jogos pra mim. Sem frete, sem taxa, sem nada. Às vezes você não vai, mas algum conhecido seu pode estar indo. Mas, Guilherme, a pessoa vai pra Orlando, não tem loja lá. Gente, você pode conversar no hotel e existem alguns hotéis que aceitam, tá? Não vem problema em você receber uma encomenda no hotel. Eu já fiz isso, mas não nos Estados Unidos, eu fiz isso no México, no comecinho de 2020, pouco antes da pandemia. Eu estive lá e comprei um boneco dos Cavaleiros Zodíacos e pedi pra entregar no hotel. O pessoal do hotel, eu conversei antes, falaram que tudo bem, sem problemas. A única coisa que eu recomendaria é que, caso você peça pra alguém trazer, vai mandar uma caixa pro hotel, pra uma pessoa trazer pra você, ou mesmo você mesmo for viajar e pedir pra entregar no hotel, você veja direitinho se dá tempo de chegar, né, no tempo que você vai estar nesse hotel, conversa com o pessoal do hotel e, de preferência, pega bastante item do mesmo vendedor do eBay. Porque se você for pegando de vendedor picado, vai chegar um monte de encomenda no hotel, né, isso aí já é meio chato, meio desagradável. Você pode pegar ali uma loja de games online, pegar um monte de item, mesmo que esteja um pouquinho mais caro, e manda entregar num frete só pro seu hotel. Tô falando aqui uma coisa que eu já fiz, tá? Pode parecer distante, pode parecer estranho, mas eu já fiz e comigo deu super certo. Por que não? Às vezes um primo teu tá indo pros Estados Unidos, algum parente, ele pode até trazer alguma coisa pra você, tá? Vale conversar com a pessoa e ir conversar com o hotel, beleza? Antes, então, da gente passar pra terceira maneira de pagar mais barato, ó, calma, calma, eu já peço pra você agora. Tá gostando do vídeo? Se inscreve no canal. Cara, você vai me ajudar demais fazendo isso. Se você se inscrever aqui, você ajuda o canal a crescer, ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas, vai ajudar muito a fortalecer o meu trabalho. É rapidinho, pausa o vídeo um segundo, clica aqui no botão, dá uma curtida também, se estiver gostando, clica aqui em se inscrever, tá? Se quiser, assina o sininho, se não quiser, não precisa ativar sininho nenhum, mas só de se inscrever, você já tá me ajudando demais, beleza? Então, vamos lá. Última alternativa. Importar, mas calma, 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 calma. Não importar da maneira convencional que vocês estão pensando. Você vai importar de outras maneiras. A primeira que eu recomendo é você conversar com alguém que já esteja nos Estados Unidos e possa mandar os jogos pra vocês. Vou dar um exemplo aqui. O Soulj do canal RetroQuest recentemente abriu uma loja de games. Diz ele que cobra o preço do price chart mais 40%, que é o lucro dele, e manda o item pra você pro Brasil. De repente, vale a pena você conversar com ele. Segundo ele, até quatro jogos, ele não teve nenhum problema de jogo ser taxado, todos os jogos estão sendo entregues e o frete ainda sai mais barato. Então, pega um exemplo aí que eu falei no outro vídeo, uma tartarugas ninja, tá 50 reais, 40% disso, vai dar 20 reais. 70 pila numa tartaruga ninja. De repente, vale a pena pra você, ele manda pra você junto com outros jogos. Vai depender muito do jogo. Tem jogo que você acha que por um preço bom, eu mesmo já vi essa tartaruga ninja por 90 reais nos grupos de zap, talvez não valha tanto a pena importar esse jogo. Vai de jogo a jogo. Agora, às vezes tem um jogo que lá custa, sei lá, 15 dólares. Estão pedindo 300 reais aqui. Meu, às vezes vale a pena você falar com o Soulji, paga os 40%, pega uns quatro jogos, ele manda pra você. Você pergunte lá pra ele, não custa nada. E aí você chega e fala, não, não quero comprar de Soulji nenhum, quero comprar direto no eBay. Aí você tem que ver itens que enviam pro Brasil. Eu recomendo, de preferência, perguntar pro vendedor se ele manda com o track number, track order, né, que é o código de rastreio. Se ele mandar, você vê se o frete compensa. Eu mesmo tava vendo uma rigar esses dias no eBay, um jogo de Nintendinho. Tava saindo mais ou menos 80 reais mais 40 de frete. O jogo não tem no Mercado Livre, não tem no LX, não tem na Shopee, eu não vejo em grupo de zap. Eu acabei não comprando, tá? Porque agora não é uma necessidade que eu tenho, não é uma prioridade minha. Mas, 120 reais numa rigar que não tem aqui, me parece um bom preço. Pode ser taxado, pode ser que não seja. Se for taxado, geralmente, 60%, tá? O que eu não recomendo, tá? Serviços de redirecionamento. Tem gente que faz isso. Paga, manda tudo pra casa de uma pessoa, faz aquela caixa pesada, tá? Diferente do que eu falei aqui do Soulji, que ele falou que manda até 4 jogos. O cara faz aquela caixa pesada, bota 20 jogos e manda pro Brasil. Tudo de uma vez. Aí você fala, vou economizar pra caramba, né? Vou pagar um frete só. Talvez até economize no frete, tá? Mas o que vão fazer? Vão taxar a caixa inteira? Às vezes, pior. Tô tendo um relato de gente que a caixa tá chegando, tá batendo e tá voltando. Se a pessoa pedir muita coisa, não sei o que dá na cabeça do pessoal da fiscalização. Se eles acharem que for revender, for fazer não sei o quê, eles estão mandando a caixa de volta, tá? Não estão nem dando a oportunidade da pessoa pagar o imposto de importação. Então, cuidado com o redirecionamento. O redirecionamento que eu vejo dar mais certo é o do Japão, que eu já fiz, tá? Eu até indico, se não for uma quantidade muito grande de itens, que eu fiz com o Rafael do Garimpo Games Retro. Vou deixar o contato dele aqui também, num comentário na descrição. Quem quiser jogos do Japão, trazer do Japão, dá lá uma ideia com ele, fala com ele. Eu mesmo já trouxe alguns jogos de Wonders One, beleza? Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, senta o dedo no like, vai me ajudar demais. Ajuda demais o canal a crescer, tá? Se quiser comentar alguma coisa, trocar uma ideia, eu tô respondendo todos os comentários. E a gente se vê, então, num próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever. E até a próxima. Tchau!